Eita! Vai ter zona azul em Lauro de Freta! Eita! Vai ter zona azul em Lauro de Freta! Não fica nesse negócio desse ciúme! Eu quero saber o seguinte, eu fiquei sabendo que aqui vai ter zona azul e quem estacionar vai pagar! Será que o povo vai ficar satisfeito com essa ação que vai ser completada pela CETOP sobre a sua responsabilidade, secretário? Seja bem-vindo à LFTV! Aqui, a gente se vê! Meus amigos da LFTV, RCA, Canal 5, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E não tenho dúvida, Badati, a comunidade de Lauro de Freta tem sofrido em ficar rodando, rodando, rodando no centro da cidade e não encontrar estacionamento. Então, as pessoas chegam, estacionam o carro no centro da cidade, largam o carro lá, o carro passa o dia inteiro no lugar, impedindo o acesso ao comércio, impedindo o acesso ao centro da cidade e criando congestionamentos porque não tem onde parar os veículos. Então, as pessoas estacionam no local proibido, acabam sendo notificadas e trazem para elas muito mais prejuízo. Então, nós fizemos, contratamos uma empresa especializada para fazer um estudo no centro de Lauro de Freta, nos bolsões de praia. Nós chegamos à conclusão de que devemos instituir o estacionamento rotativo nestas localidades. Vamos realizar audiência pública para discutir com a sociedade e mostrar o projeto, buscando ouvir os comerciantes, buscando ouvir os usuários do comércio. Como é que o senhor vai ouvir os culpados? Na minha opinião particular, aqui na LSTV, na Branca do Batatinho, não tem o papo na língua. Os culpados é vocês que querem comerciantes, que querem fazer da porta do seu comércio no estacionamento particular, até prejudicando não só você vender alguma coisa, como os seus vizinhos. A prefeita Moema Gramacho, ela tem uma forma de governar com a participação popular e ela não admite nenhuma decisão que vá ter impacto na vida das pessoas como um todo, sem antes ouvi-las, ainda que nós possamos imaginar que elas estão criando o problema. Então, nós vamos ouvir todos os impactados com essa decisão, para nós tomarmos a decisão acertada junto com a comunidade. Agora, em todos os grandes centros comerciais do planeta, existe a cobrança do estacionamento rotativo, porque é uma forma, não é de arrecadar, mas de ordenar o trânsito no centro da cidade, que, em geral, em função do grande movimento de veículos e pessoas, se torna caótico se não houver essa ordenação. Então, o estacionamento do rotativo vem com a missão precípua de coordenar as ações do trânsito no centro da cidade, nos bolsões de praia. Pois é, só para vocês terem uma ideia, o capitão vai falar aqui da frota, da frota, nosso futuro senente coronel, não é capitão, é seu secretário olímpico, e nós estamos na set-off, com exclusividade, você sabe, não gosta, vai ter aqui Zona Azul, a frota, e eu quero saber também se vai ter ciclovia, como tem em Salvador, no centro da cidade, para prejudicar o comércio, vai ter ciclovia? Veja bem, quanto à questão da frota, é muito importante salientar, que só para os senhores e senhoras terem conhecimento, o estado da Bahia, em maio de 2017, tinha uma frota de 1 milhão e 489 mil veículos. Em maio de 2017, dez anos depois, tem uma frota de 3 milhões e 866 mil veículos, um crescimento de 160% da frota. A capital do estado, em maio de 2017, tinha 490 mil veículos, hoje tem 874 mil veículos, um crescimento de 80% da sua frota. Agora, a Laura de Freitas é batatinha. Em maio de 2017, tinha 28 mil veículos e hoje tem 74 mil veículos, um crescimento de 212% da frota. Então, o maior crescimento de frota que existiu no estado. Então, nós temos que compreender que nós evoluímos e a evolução tem o ônus e tem o bônus. Então, nós vamos tomar essas atitudes conscientes e discutindo com a sociedade, para que nós possamos trazer benefício para o comércio e para a sociedade. Quanto às ciclovias e ciclofaixas, nós temos um projeto Cidade Bicicleta, que foi desenvolvido com a Condé e a Prefeitura Municipal do Laura de Freitas, lá no outro mandato de Moema, e que foi terminado agora, que ela correu atrás, foi na Condé e conseguiu tirar de lá o Cidade Bicicleta. Então, nós estamos, junto com o urbanismo da CETOP, com a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estudando os locais de implantação, mas vamos respeitar, sim, a área comercial. A área comercial deve ser preservada para que nós não venhamos trazer prejuízo para os comerciantes. Para que quer dizer que no comércio, onde vai ter, sabe, é essa coisa de você ter que pagar para estacionar, ter o tempo de ficar e o tempo de sair para não ficar atrapalhando os outros e nem fazer da via pública a sua garagem particular. Não vai ter ciclovia? Nós vamos ter esse cuidado de não criar, óbvio, se a atividade comercial. Muito pelo contrário, nós temos que estimular essa atividade comercial, criando bicicletários na área comercial. A pessoa vai chegar, vai estacionar a sua bicicleta com segurança, guardá-la com segurança para que vá fazer sua compra e volte. Mas isso não determina, impositivamente, fazer uma ciclofaixa na porta do comércio, impedindo que as pessoas venham a estacionar. Nós vamos trabalhar a área de buraquinho, porque buraquinho, como você mesmo diz, é uma ligação, o povo de portão usa bicicleta, o povo de portão vai ter a possibilidade de utilizar uma ciclofaixa de portão a buraquinho, vai ter a possibilidade de utilizar a ciclofaixa de pitanga a praia de buraquinho. Então, nós já estamos desenvolvendo nessas zonas turísticas a possibilidade da utilização das bicicletas, inclusive com a ligação da praia de pitanga com a praia de Estela Maris, com a praia do Flamengo, para poder a pessoa fazer a atividade física dela com bicicleta, saindo de buraquinho, indo lá para Itapã, indo para a Barra e voltando com toda a segurança possível. Esse é o futuro tenente-coronel Olito, ele é o secretário da CETOP, porque, quer saber? Na LFTV Olito, a gente se vê. Um abraço, continue em nossa programação. A LFTV Olito, a gente se vê.